Bem-vindos ao vídeo sobre o momento de uma força. Se viram o vídeo anterior sobre centro de massa, o que deveriam fazer, poderão talvez ter ficado com uma ideia sobre o que é o momento de uma força. Vamos agora estudar em mais detalhes. De uma forma geral, no vídeo sobre o centro de massa, analisámos o seguinte exemplo. Isto é uma régua e isto é o centro de massa da régua. Se eu aplicasse uma força no centro de massa, iria deslocar a régua ou iria acelerar a régua na direção da força. Se eu aplicasse a força no centro de massa, a régua iria sofrer uma aceleração na direção da força aplicada. E podemos calcular a aceleração dividindo o valor da força que estamos a aplicar pela massa da régua. O que acontece se eu aplicar a força aqui, num ponto afastado do centro de massa? Neste caso, o objeto, considerando que é um objeto que orbita no espaço em atrito, irá também rodar em torno do centro de massa. Por outro lado, se houver um ponto fixo, o objeto vai rodar não em torno do centro de massa, mas do ponto fixo. Vamos considerar que temos outra régua, mais leve que a anterior. Em vez de nos preocuparmos com o seu centro de massa, vamos antes considerar que está fixa num ponto. Ups! Está fixa neste ponto. Isto pode ser, por exemplo, pode ser o ponteiro de um relógio que está fixo nas costas do relógio. Se o tentarmos rodar, irá sempre rodar em torno deste ponto. Se eu aplicasse uma força neste ponto fixo, talvez até partisse a fixação do ponteiro, mas não iria fazer rodar esta agulha ou este ponteiro, ou o que lhe queiram chamar. Mas se eu aplicasse uma força aqui, a régua ou o ponteiro iria rodar em torno do ponto fixo. Esta força, que é aplicada a uma certa distância do ponto fixo, ou a esta rotação, ou do centro de massa, provoca um efeito rotativo que é medido pelo momento da força. O momento da força é representado muitas vezes pela letra grega, que eu acho que se chama tau, e é um T curvado. Então, o momento de uma força é definido pelo produto vetorial entre o vetor posição e a força. Mas qual a força e qual a posição a que nos referimos? Neste caso, é a força que atua perpendicularmente ao objeto. Podem também dizer perpendicular ao vetor posição do ponto de aplicação da força. Se este vetor representar a distância, vou desenhá-lo outra cor, se este for o vetor posição, a força, a componente da força será perpendicular ao vetor posição. E este é o momento da força. Quais são as suas unidades? A força é em newton e a distância em metro. Portanto, isto será newton metro. Vocês devem estar a pensar, newton vezes metro, força vezes distância, isto parece bastante com o trabalho de uma força. É muito importante que compreendam que isto não é igual ao trabalho. E por essa razão, não chamamos a unidade de momento de uma força Joule. Quando uma força realiza trabalho, o que acontece? O objeto sofre um movimento de translação. Se isto for um objeto e se eu aplicar uma força como esta, o ponto de aplicação da força desloca-se na mesma direção do objeto. Aqui o vetor posição e o vetor força são paralelos. Podemos dizer que o vetor posição e a força que realiza trabalho têm a mesma direção. E é claro, isto é um movimento de translação. Todos os pontos do objeto se movem na mesma direção, não estão a rodar ou algo do género. Quando falamos do momento e uma força, deixem-me trocar de cores, o vetor posição, isto é o vetor posição do ponto de aplicação da força em relação ao ponto fixo. E este vetor posição é perpendicular à força que está a ser aplicada. Portanto, o momento e uma força e o trabalho são grandezas com significados diferentes, apesar das unidades serem as mesmas. Agora, um pouco de notação. Esta distância é chamada braço da força. A propósito, não sei qual a origem do termo. Talvez vocês possam saber e enviem-me uma mensagem a dizer qual a sua origem. Em alguns livros de física, o momento e uma força pode também aparecer apenas referido como momento. No entanto, nós vamos utilizar o termo momento de uma força. Vamos agora usar um pouco de matemática. Entretanto, espero que vos tenha dado algumas noções e que estejam a perceber. Vamos, então, considerar esta régua. Este aqui é o ponto fixo. Portanto, irá rodar em torno deste ponto, que está fixo à parede ou algo do género. Digamos que aplique uma força. E que o braço da força, ou esta distância, vou fazer a uma cor diferente, vamos considerar que esta distância é igual a 10 metros. E eu aplico uma força de 5 N perpendicular ao vetor posição ou ao braço da força. O momento da força é fácil de calcular. O valor do momento da força será igual à força, 5 N, vezes o valor do vetor posição, 10, o que será igual a 50 N metro. Vocês agora devem estar a perguntar-se, como é que sabemos se o momento da força será positivo ou negativo? Para responder, utilizámos uma convenção de física que é bom conhecermos. Se a rotação for no sentido dos ponteiros do relógio, o momento é negativo. Ou vou dizer de outra forma. Se a rotação for no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, como neste exemplo, certo? A rotação é no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, no sentido oposto ao movimento normal dos ponteiros de um relógio. Neste caso, considera-se que o momento da força é positivo. Mas se o movimento for no sentido dos ponteiros do relógio, o momento da força é negativo. No sentido dos ponteiros, é negativo. Não vou abordar em detalhe o produto vetorial e a álgebra envolvida no cálculo do momento da força, uma vez que isso vai um pouco para além do objetivo deste vídeo. Mas iremos analisar isso mais tarde, assim que avançarmos no estudo da matemática envolvida na física. Portanto, até agora tudo bem. O momento da força é igual a 50 Nm e mede o efeito rotativo da força aplicada no objeto. Vai rodar neste sentido. Não conseguimos ainda indicar quão rápido irá rodar, mas sabemos que vai rodar. E isso por si já é um pouco útil. Mas e se eu disser que o objeto não roda e que tem outra força a atuar, a atuar aqui? E essa força é, digamos que essa força é, é, por exemplo, é aplicada a 5 metros à esquerda do ponto fixo. Isto é 5 metros para a esquerda do ponto fixo. E se eu vos disser que este objeto não tem movimento de rotação? Se eu vos disser que o objeto não tem movimento de rotação, isso significa que o momento total, ou melhor, que a resultante do momento das forças, tem que ser igual a zero, uma vez que não há variação da rotação. Eu devia ser mais exata. Se eu aplico uma força aqui e o objeto não roda, significa que a força, melhor, que o momento resultante das forças que atuam é igual a zero. Portanto, qual é a força que está aqui a ser aplicada? Qual é o momento resultante? É igual ao momento desta força que já calculámos, é igual a 5, vou fazer numa cor mais brilhante, 5 vezes 10, o momento total das forças, isto é, a soma dos momentos das forças que atuam no sistema, tem de ser igual a zero. A que será igual o momento desta força? Vou chamar isto F. F é a força, portanto, mais... Bem, esta força está a atuar em que direção? Repare, a rotação induzida seria no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário? Está a atuar no sentido dos ponteiros do relógio. Esta força tem tendência a provocar a rotação da régua neste sentido. O momento da força será por isso negativo. Vou colocar aqui um sinal menos, vezes F, vezes o braço da força, vezes 5, e tudo isto tem de ser igual a zero. A resultante dos momentos das forças que atuam na régua é zero, uma vez que o objeto não varia o seu estado de rotação. A variação da velocidade de rotação é zero. Ainda não começou a rodar, não tem movimento de rotação. Então isto dá 50 menos 5F é igual a zero. Ou seja, 50 é igual a 5F. F é igual a 10. Se fizéssemos os cálculos com as unidades, iremos verificar que F é igual a 10 N. Reparem, isto é interessante. Eu apliquei o dobro da força a metade da distância do ponto fixo. E compensei com a metade da força e o dobro da distância. Reparem, tudo isto faz ligação com o que já falámos sobre vantagem mecânica. Podemos analisar esta situação de outra forma. Imaginem que são pessoas que estão a aplicar estas forças. Esta pessoa aqui está a aplicar uma força de 10 N. É muito mais forte. Exerce duas vezes mais força que esta pessoa, mas apenas porque está duas vezes mais longe do ponto fixo. Podem ver isto como uma espécie de vantagem mecânica. Tem o dobro da vantagem. Se estiverem um pouco confusos, vejam os vídeos sobre vantagem mecânica. E por isto é que o momento de uma força é útil. Se um objeto não tiver movimento de rotação, significa que o momento resultante das forças que atuam no objeto é zero. E podem, dessa forma, calcular a força ou a distância a que a força é aplicada. Bom, estou a ficar sem tempo. Vemo-nos então no próximo vídeo. Tchau, tchau.